Da onde, de onde eu estou aqui ó, vendo o avião cortar o céu, primeira vez que eu filme um avião daqui ó, gente, é bonito demais hein pessoal, olha onde eu estou, na loca dos tapuios, aqui viveram os índios tapuio hein, e lá o progresso, se naquele tempo que os índios viveram aqui, tivesse passando o avião daquele no céu, o que os índios não faria, era Deus descendo da para vir em seu auxílio, tempo passa, tecnologia avança e aqui os rastros do homem primitivo que viveu em nossa região, os índios tapuio. Tchau. 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 Tchau.